Após dois meses de preparação para o confronto dessa terça-noite, Diego Costa será desfalque no jogo contra o Fluminense. O atacante apresentou desconforto na região do Pubs após a partida da última quarta-feira contra o Corinthians. Com isso, a possibilidade de Martin Brightwhite iniciar como titular no ataque do Grêmio aumenta muito. Mas antes da notícia, eu quero te convidar a se juntar ao nosso time de mais de 25 mil inscritos. É só curtir e se inscrever para ficar por dentro de tudo o que acontece no Maior do Sul. Tamo junto! Diego Costa retornou na semana passada na partida que resultou na eliminação do Grêmio na Copa do Brasil. Após dois meses afastado devido a uma lesão de grau 3 no adutor da coxa esquerda, ele entrou no segundo tempo no empate sem gols contra o Corinthians. Durante os treinos em Curitiba, para evitar o agravamento da lesão, a comissão técnica decidiu poupá-lo do primeiro confronto com o Fluminense. A informação foi inicialmente divulgada pelo GZH e confirmada pelo GE. Sem Diego Costa, Brightwhite tem chances de ser titular contra o Fluminense, o que pode alterar a formação do time. No último sábado, o dinamarquês fez sua estreia com dois gols na vitória por 3x1 sobre o Cuiabá. Antes da atividade em campo, o treinador orientou os jogadores com instruções em vídeo e apresentou a estratégia para enfrentar a equipe de Mano Menezes. A preparação para o jogo foi finalizada no gramado. Outro color enfrenta o Flu no estádio Couto Pereira nesta terça, com o início marcado para as 19h, pelo jogo de ida das oitavas da Libertadores. O confronto de volta será realizado na próxima semana no estádio Maracanã.